five, four, five Quem é o outro soldier do nosso time? Ehm... O moleque foi de Spy mano Você vai em espanhol ou em espanhol? É, é para em espanhol Pockets? Ok mano, espanhol Ah o filho da puta entra em espanhol cara Eu não sei se eu falo isso Ih amigo agora é só o scone Alerta, o controle vai estar em cima. Me, medic! O médico é o cone, velho. Falei, medic! Falei, medic! Eu preciso de ganhar esse minério, meu Deus do céu! Falei, medic! 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 Falei. Meu Deus do céu! Falando pela себя! Falei, medic! Falei, medic! Falei, medic! Falei, medic! Falei! Falei, medic! Zara, Zara Droga pra ninguém, eu, eu, eu Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, caralho O Demo, o Demo aqui, please O Demo, o Demo Meu Deus, que partida, hein, mano O Demo tá muito minhado, velho Para de dar flecha, cara, cura só Atrás, Soldier E em 60 vida 60, 60, mano Boa Manito, rei, sneak 1000 Cup, 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 mano Cadê o Respichime aqui no combo, cara What the fuck? 3 piques, 3 piques Vou andar contigo, Flaco Vamo lá, mano Cê é um dos que sabe virar Ludo do Plex Que, costa, que, que, que Os manicos que sabem jogar, man Yo? Oh, gracias, manito Muchas gracias, manito Deu um 40 Mad Pipe, Mad Pipe, Mad Pipe Só eu que tô trocando tiro com os taras, velho Oh, meu Deus Peguei Só eu não tava trocando tiro, hein, mano Doutor, Doutor Perdemos, velho, perdemos Nem que nem caparam os fecos, mundo Ah, a gente... Ó, tem Trapplers fora na esquerda aí, mano Não se matem Espera aí, espera aí, man Desculpa, espera aí Ah, cara, nunca é um luxo, né Tá, ó Maluco, nunca jogou um mix na vida Triste Não, só faz tempo, só meio Esperou o demo Esperou o demo Não sabe o que tá fazendo Demo Pipe, demo não Muita demo Shot 50, shot 50 de cima Tô atrás, mano, tô atrás Mais 40 Vai, Novak Mano, o med deles tá muito vindo Obrigado, eu sou monstro, velho Eu consegui dar um splash, velho Eu mato ele, com certeza Fica aqui Fica aqui Vai, vai com o demo, cara Vai com o demo Ai, cara, vai com o demo Amigo, vem comigo, mano Sword pulou, velho Meu Deus, mano Só piquei Kony Só tem eu, Flaco E o Doc Plex Mata esse sword Eles têm Eles têm Acho que eles foram pela direita aí Esquerda Scout tomou muito Scout tomou muito Tá tudo na esquerda Dá ali, né? Boa, Soldier Caralho Caralho Não viu o cara Relax, relax, vem, vem, vem Tô aqui atrás, só dá o Buffy Não meti Não meti Os camarada aqui Não tem médico, não tem médico Tem que avançar Peguei, Soldier Boa Mano, vai aí Vai, não, por aí, não Deimos, Deimos Deimos Eles têm Tenta forçar lá Tenta forçar lá Tenta forçar lá, velho Vou tentar forçar 130, não sou de aqui 130, 130 130 Meti tomou 50 Meti tomou 50 Vai com medo Por favor, cura, cura, meti Tenta aí Vou morrer Vou morrer Eu acho que vocês Low Nice, Yuri Nice, Yuri Esse mapa é muito ruim, cara O cara faz me que você se mata, mano Alô, vou te Absurdo CC, yes, I like O Terk tá na liga, né? Acabou a mídia A gente vai banir isso aqui 40, Scout Tô com Crit Heal Alô, alô, alô Alô Acabou O cara mede deles Tá perdido Só de five aqui Vamo, a gente vai ter, né? Não dá pra nada Mede deles uma porrada Mede deles um soco, mano Por favor Pega a vida aqui, ó Alô 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 Oi! Volta, volta! Tá maluco o cara! Aqui atrás, olha pra trás! Alô, alô! Frudemos aqui, cara, também! Doutor! Trepita! Flora Manito! Matou! Não! Trepita! Trap! Stick bomb! Não! Que tristeza esse mapa! Doutor! Doutor! Oh, Mad! Isso ali, velho! Soldier Pipe! Alguém Pipe ali, velho! Morto! Morto o Soldier! É só aí o scout trocando tiro aqui! O med também tem... Cuidado, med! Cuidado com ele aí, med! Aqui atrás, fecha! Come on, man! Go, go, go! Por que os carros decapando? Muito dano, muito dano, muito dano! Soldier Doutor, muito dano aí, Sonho! Médico nem sei, cara! Inacreditável! Olha aí que o cara foi forçado até prova! Ai, eu sei... Cadê o lugar do seu olho aí? Ah, eu não vi, né? Doutor, Doutor! Tá todo mundo aqui, velho! Perdei o meu segredo! Tô com mais bala só, mano! Vai embora Pipe! Pipe em todo mundo no ponto, velho! Avanço, ele já tá capado, cara. Ele está na direita ou na esquerda? Sai desse lugar fechado aqui, mano, tá maluco? Ah, mas morrer nosso médico, velho. Falei, sai daí, mano, tá louco. Perdemos de novo. Esse mapa é muito ruim, mano, tá louco. Nossa, é cadernego. Bora, bora. Deu uma pipe! Ah, quase trotei, cara. Não acredito, mano. Não, capa não, deixa. Ups. Demo, 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 por favor. Então olha só. Sobe Heid glad, sobe minha mangueira aqui, ó. Cuira minha, cuira minha, cuira. Pergura, pergura, pergura! Aqui, 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 mano. Escote 40. Mano. Demo 100, demo down. Escote em mim, velho. Ah, mano. Cadê o med, velho? Pressiona, pressiona, pressiona. O med dele tá com 13 de vida. 13 de vida. Me ajudam. Cara, nunca me cura aqui, mano. O med vai morrer pro escote. Cara, esse med é doente, mano. Mano, é possível. Cadê você, Coney, cara? Ah, deixa o cara jogar, hein, mano. O cara nem joga, mano. Primeira vez do cara jogar. Olha a arma que o cara tá usando, mano. Que isso. Caralho, mano. Volta, velho. O que você tá fazendo? Tô fudendo aqui, cara. 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 Tem que ser a base do tiro pro cara curar, mano. Tá louco? Caralho, se tivesse random crit nessa porra. É, tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Vem, vem comigo cara, vem, vem, vem. Médico, médico. Cadê o nosso médico? Boa. Caralho, cadê? Ah, agora eu vou. Vem me de aí velho. Vem cara, avança mais. Vou, vou. Vai neles, vai neles que o scout cai bem. Fiquei capando aí. Cura o demo aqui cara, por favor mano. Meu Deus do céu. Caralho, você não me cura cara. Eu to tropeando tiro pros caras. Ah mano, vai falar com ele. Esse médico ta trolando velho, não é possível mano. Eu não tomei aqui não. Alert, o ponto de controle está sendo capturado. Não é médico? Não, 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 não. Não é médico cara. Tem um SPA de Dead Ringer aí mano. Aí, vai pra esse aí ó. SPA de médico. Eu tô de trás aqui ó. Eu tô de trás aqui ó. Eu tô de trás aqui ó. Eu tô de trás eu acho. Eu mereci roubar o jogo. Falei quem fosse aí. Falei quem fosse aí. SPA aí, SPA aí, SPA aí, SPA aí, SPA aí. Deixa. Você deitado em frente, pega mil e deitado em frente. Meu controle está sendo capturado. rationalmente. Eles perdemo velho, perdemo. Ah, nós temos quase, esse cara vai dropar ainda, mano, se liga aí. Ah, nós temos, nós temos, cara. Ele é o duro, ele é o duro. Cura o demo aí, cara, por favor. Rápido, rápido, demo. Eles vão obar. Não droga ninguém. Caralho, o Flax travou, né, mano? Caiu a net do Flax. Fica aqui, fica aqui. Não entraram ainda com essa Uber, mano. Não tem ainda não, falta 5%. Bora. Ah, o Flax caiu, mano. Sai vivo, sai vivo. Usei mim, usei mim, médico, médico, cara. Cara, tem que ser bom. Você não vai usar, mano. Vai usar no Soldier, cara. Puta que pariu, mano. É uma droga pra buscar. Estou errado. Caralho. Não, cara, precisa focar por em Scout Demo, velho. Oh, meu Deus. Um abraço. Ups! Por que não me enviando oカo? Verde. Buconi o copos ali de charged. Tu pensas que� arte. operou, mano. Não está, reto. Operou, operou. Médico, por favor, demo. Para de dar flecha, mano. Socorro, velho. Para de dar flecha, cara. Caralho. É o cara mais cone que eu já vi nesse jogo. Tá maluco. Médico, médico. Eles têm, eles têm. Volta, sai daí, sai daí. Alert. O ponto de controle está sendo contestado. Médico, cura, mano. Eles estão olhando fora. Eles têm vantagem, mano. Demo aqui na de esquerda. Toma corda internal. Aqui, aqui, aqui. Vem por aqui, vem por aqui, médico. Médico deles perdido, Médico deles perdido. Vai, vai, vai. Go, 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 go. Ubi, 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 ubi. Ubi, 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 ubi. Ubi, 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 go, go. Go, go. O cara sai daí com o scout. O que você tá com o scout aí, velho? Deu no pipe. Caralho, isso aí vive isso aqui ainda. Agora temos vantagem, mano. Eu seguro isso aí, cara. Não sei se não. O que você tá com o scout aí, cara? Mano, olha o sonho em Rad, velho. Cara, é doente. Boa, boa. O nosso med vai morrer também. Se recorde. Vamos pro left. Vai, vai, Novak. Meu Deus, meu Deus, meu Mitchell, no... No... Ah, velho, eu tô sozinho nisso aqui, mano. Os caras com bloque de vida, eu nem sabia, velho, né? Mas só pra não tirar um, bagulho. Buffo demo, buffo demo lá, mano. O cara desistiu de jogar, velho. Mas vai andando, rola, te foda-se. Tá aí, Flop. Tá aí, Flop. Me. O que a gente quer? Se eu for de um ataque. Você tá vendo que você faz o maior rodeio. Vai pro meio. O M3. 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 O que é isso? Peguei o Magic! Caralho, olha o posicionamento do cara, mano. Tá louco. Cara, subiu. Os dois, mano, me cura. Arrows, flechita, sei lá o que, gente. Fala. Tomou muito fogio. Tá. Deixa pra mim. Morreu o jogador deles. A gente tem vantagem, tio, velho. Médico. Médico. Sniper médico. Vale, né? Ó o médico, como foi? O controle está sendo testado. Sai da, sai da você. Médico. Não, Médico. Não, não. Oh, Deus. Não, não. Ah, Deus. Acho que não está morrendo, mano. Ah, Deus, não. Eu tava olhando aqui o celular, apertando aqui pra andar, eu andei reto no trap ali. Alert! O final de controle está sendo contestado! Medic! Medic! Doc! Come on, man! Fletha! 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 Noooice! Fletha, mano! Quantas mortes aqui desse maluco de Viper? Fletha, solider! Mãe! Vem o slash aí, mano! Siga isso aí! Cap, cap, cap! Demo, demo, demo! Eu matarei esse cone aí! Doc! Come on, man! Eu capo, eu capo, capa essa merda aqui! Caralho! Matei o demo! Só porque eu ia pegar spy, mano! Mãe! What the fuck? O que é que é que é o Spire? Deve ter o que é o Spire... Os caras são degenerados, velho... Bênar! Sniper, Tirete! Bênar, man! Espera, vamos! Vamos, o Viper se foge aí! Oito minutos, se me foge... Tem Sniper lá! Tem Sniper! Sniper, mano! Ó a trap aqui ó, ó Tirei já, vem, vem Vem, caralho O soldier tá embaixo do... Meu Deus, perdeu doente, cara Caralho, você não me cura, cara Mano, não acredito Caralho O cara foi dropado, véi Ó, vou matar esse demo aqui de novo, mano Ó, ó Mata Cara, porque que é o homem que consegue se matar tanto, mano Não sei quantas mortes aí do cara, véi O cara morre tanto de demo, véi Inacreditável Alert O ponto de controle Segura isso aí, cara É menos de dois aí, vai foda-se também Usaram Olha esse cara não morre, mano Ah, mano, ele vai... Ah, se liga Aqui em cima É, spy, cara Flash aqui em cima Flash aqui em cima Spy atrás, spy atrás, olha Snipe ali, cara Snipe ali, cara Holy shit Spy de médico Cacete, velho É cada nego que joga essas porra de jogo, mano Inacreditável Tá de DR aqui, ó Procura Spy, spy, spy Spy de médio ainda Procura o demo, por favor, cara Procura o demo, cara Procura o demo, por favor, mano Procura o demo Suddie é perto de cima Aí, ó Toma o pipe, ele vai lá, Sony O maluco não morre, né, véi Ganhar uma com esse médico, esse médico... Ah, tem trape, tem trape Oh, a trap aqui em cima velho, a trap aqui em cima, nesse lugarzinho aqui em cima. Acabou a trap. Ah, eu vou dar a carga pra quem? Flash aqui. Pisa a ponta aí, pisa a ponta aí. Ganhamos, ganhamos. Que pariu, mano. Cadê o resto do time, cara? Que pariu? Ai, mano! A metade deles invagirou o penúltimo ponta. Consigo ver que porra. O cara se matou ainda, mano. Meu Deus. Fica safe, médico. Meu Deus, meu Deus. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ah, mano, esse jogo é inacreditável, mano. O projeto dele pra eu ir pra ele. Não é assim... Tudo Não é assim? Não vou enxergar porra nenhuma, cara. Calma aí. Nossa, pra mim foi nem aquele fone de ir pra dentro. Porra, me cura aqui. Onde é que você tá indo, velho? Curar o soldier. Mori. Vai, vai, tá. Foda-se. É por isso que eu tô no malvado, né? Andrea. Show, ela é show, stop. O cara é de Dead Ringer aí, mano. hãi Ahi Ah aqui Ijo P3o de med. Tô me brigando Med Ah, os caras quando veem spy eles puxam a arma, qual que é a graça? É a trap aqui na direita, ó. O cara é bom né mano. Caralho mano, eu vi esse second velho, é muito fechado mano, muito ruim isso aqui velho. O cara põe um mapa desse pra jogar mano, tá louco. Ei, alô, alô, eu, eu. Atrás, atrás. Olha o flashzinho aqui. Vamo aí, vamo aí. Tô fazendo massacre aqui velho. Proverte, o ponto de controle está sendo capturado. O que é isso? O que foi? Vai lá, 25 de vidro esse shot mid velho, vai lá, midi mano, second. Eu fui sniper aí. Vai sniper. Mixed versando isso aqui, tá louco. E aí, o que foi? Pô, é hip-flesh. Pô, é life. É不過 ali. Por que que tá cheio de spy velho? Que que é isso? É a revolta dos Spikes Mad Pipe aí Médico, vem mais para trás Aqui é a cone, mano Para cá Aqui para a porta Médico, vem mais para trás